Música É meus caros internautas, ela voltou, o meme, a lenda, o hashtag helpme Galera, é a volta da Marina Joyce, esse que foi um verdadeiro meme, um grande tópico debatido em 2016 Sobre a youtuber que supostamente poderia estar sofrendo agressões, ou poderia estar pedindo ajuda para o seu público Devido a galera estar analisando que ela estava meio esquisita no seu comportamento Rolou um monte de debates em 2016, ela virou um verdadeiro meme E depois de ter continuado a história, ficou pensando que ela estava bem Só que agora galera, aconteceu mais um caso envolvendo a Marina Joyce E olha só que bizarro Foi reportado por entidades britânicas o desaparecimento da youtuber de vez A gente não sabe mais o que aconteceu com ela, e agora a gente fica naquela situação Será que realmente aconteceu, que estava todo mundo zoando em 2016? Galera, quem fala com vocês é o Lionel Central, e agora eu e o White vamos explicar para vocês A história do que está acontecendo com a Marina Joyce agora em 2019, né cara? Parece que essa menina sempre está metida em uma polêmica de desaparecimento ou coisa errada Mano, eu fico pensando o seguinte, essa aqui é a youtuber que conseguiu fazer a internet inteira Se juntar para criar teorias da conspiração Porque o que a galera já criou sobre ela em 2016 é um absurdo Tipo, a criatividade e o que o olhar e os sons conseguem fazer com a mente humana, tá ligado? Porque a gente pega aqui alguns exemplos que a gente vai mostrar para vocês durante o vídeo E é muito louco assim as teorias E agora ela está desaparecida de novo, estamos dizendo que ela está desaparecida E o Twitter caiu abaixo, né? O trending do Twitter aqui está em primeiro, só se fala dela, né? Então, vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias Vamos explicar para vocês todos os detalhes dessa situação, desse meme, desse debate Mas antes de começar o vídeo, eu só gostaria de te convidar a se inscrever aqui na central Clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum dos nossos uploads diários São dois vídeos por dia, um ao meio-dia e um a sete da noite Portanto, não se esqueça de se inscrever para não perder as novidades do canal, fechou? Pois bem, galera, vamos entender essa história da Marina Joyce A Marina Joyce, ela é uma YouTuber da Inglaterra Ela gosta de fazer vídeos de vlog, de moda, basicamente estilo de vida Ela é até que bem famosa, ela tem 2.1 milhão de inscritos no YouTube atualmente E o motivo dessa garota ser tão popular, das pessoas conhecerem tanto ela É que em 2016, a gente teve uma movimentação nas redes sociais Que foi o hashtag Save Marina Joyce Na época, ela tinha 16 anos E a galera da Inglaterra estava preocupada Porque parecia que ela estava demonstrando sinais de medo, de agressão Um pedido de socorro em seus vídeos Os internautas começaram a suspeitar sobre o bem-estar, sobre a segurança dela Devido a alguns vídeos Ela estava postando alguns vídeos em que ela estava com um comportamento meio estranho Em que ela parecia agora com hematomas machucados no corpo Ela parecia estar feliz, do nada ela ficava com uma cara de tricho Ou então ficava com uma cara de assustada Me olhando para os lados Então, a galera começou a teorizar que, cara, ela estaria sendo abusada Ela estaria sofrendo problemas Ela poderia ter sido, sei lá, sequestrada E, tipo, os caras estão obrigando ela a fazer vídeo De forma normal, para não dar na cara E, cara, em 2016, o que mais rolou, né, em relação a ela Foram teorias bizarras da conspiração E a galera falando de terrorismo A galera falando de sequestro A galera falando de não sei das coisas Foi tanta teoria bizarra Que o hashtag Save Marina Joyce Que era a hashtag que rolava na época Que, em tese, tinha a ideia de chamar a atenção do público para ela Para ver se alguém consegue resolver o problema para ela Acabou levantando mais memes e mais teorias bizarras Que só serviram para entreter a gente Com cada bizarrice que a gente vê na internet, né, cara? Você estava comentando aí as teorias, né, lá em 2016 E eu estava aqui, antes, a gente estava vendo os vídeos E aquele vídeo dela falando sobre o Help É o mais famoso, né Porque a gente percebe que ela está no vídeo ali Ela está mostrando um negócio Fazendo, acho que era uma propaganda, né E daí ela tem um sussurro de Help E aí a galera pega esse sussurrinho E achou que era alguma coisa Que ela estava sendo sequestrada Tem gente até falando que nos vídeos dela Tinha barulho de... Tinha barulho de corrente Que ela estava presa fazendo vídeo Tipo que os sequestradores estavam pedindo para ela Fazendo roteiros para ela falar E ela estava, tipo, presa E ela tinha barulho de grade Então a galera estava criando umas coisas absurdas, né Mano, olha o nível de brisa da galera Para vocês verem, né Olha isso, mano A mina está acorrentada Ela estava falando Help Tipo, você vê, é coisa pequena A galera, sei lá A galera falando que ela estava fazendo roteiro para ela Nada a ver, tipo, né Não, tem um sequestrador Ela estava fazendo um filme ali, sequestrado Teorias da conspiração malucas, né Mano, o que não falta é a criatividade na internet E a galera estava falando que ela parecia estar assustada Que ela estava com hematomas Ela estava mais magras, né A galera estava suspeitando de que ela estava em cárcere privada Estava sendo abusada Que falaram que tinha uma espingarda no quarto dela E aí, cara Ela podia estar se metendo com drogas Mano, foram tantas teorias bizarras O que aconteceu foi o seguinte Um dia, ela convidou os fãs do Twitter Para um encontro presencial E aí ela falou Me encontro em tal local de manhã Se você gostaria de se divertir comigo em um evento E aí, os internautas Acreditaram que aquilo era o quê? Era um convite de alerta Que aquilo era um sinal de rendição Para salvar ela E aí eles chamaram a polícia, mano E a polícia foi lá na casa dela Se ela fez um post dizendo horário local É óbvio que não era uma ajuda, na minha opinião Porque, tipo, mano Como assim o sequestrador, entre aspas Que estaria com ela Não ia deixar ela fazer Dizer o endereço, tá ligado? Né E aí o que aconteceu Foi que a polícia foi sim Investigou o que estava acontecendo E no final informou De que ela estava de fato Bem Ela estava de boas Ela foi questionada Sobre a sua segurança E negou as especulações Ela falou que não Ela estava bem Ela se sente muito bem hoje Eu já sei porque ela negou Porque ela estava com medo do sequestrador Olha a teoria como vai Olha lá, é tão fácil Olha como vai E ela falando Não, estou me sentindo bem hoje Obrigado às pessoas que me deram apoio Dizendo que É... Aparentemente ela estava mal Ela estava passando por Depressão Né Que foi o que O que acabou sendo revelado Depois, né Falaram que ela tinha Ela estava passando por um momento complicado Da vida dela Sofreu de depressão Estava com comportamentos esquisitos Justamente por causa Desses problemas mentais Que ela estaria passando Ou seja Todos esses sinais Esses comportamentos Talvez os hematomas É tudo Problema de depressão Às vezes ela estava se Machucando Né Às vezes ela estava com um comportamento Meio doido Mas era por causa De problemas mentais Dela Mas ela também comentou Que ela acusou um youtuber De ter abusado Ela não acusou? Sim Tipo Talvez isso tenha ligação Né Com o caso de 2014 Em que ela falou Em um vídeo Que ela tinha sido abusada Sexualmente Pelo youtuber Sam Pepper Que inclusive Foi acusado de estuprar Várias adolescentes Na Inglaterra Então Talvez Essa depressão Né De fato que rolou nela Tenha sido desencarregada Devido não sei A presença na rede social Esse caso do abuso Whatever Mas aparentemente Ela se sentiu mal Por isso que ela está Se comportando estranho E a galera só interpretou errado Os sinais dela Né Só que assim Ela não é besta Ela demorou pra desmentir Porque ela estava Estava em alta Ela estava gostando De estar em alta Ela não desmentiu rápido Ela deixou ficar crescendo E aí o que aconteceu Foi que Rolou esse meme em 2016 A galera ficou sabendo Que estava tudo de boas A polícia investigou Todo mundo de boas Mas beleza Vida que segue Agora Pula pra dia 9 Agora sexta-feira E ela volta novamente As redes sociais Ela está em alta Por que? A polícia Do Reino Unido Diversas entidades Divulgaram Uma busca Por uma Garota desaparecida E essa garota Seria a Marine Joyce Foram dadas informações Pelo Missing People Né Uma entidade britânica Que a youtuber Estaria desaparecida Desde o dia 31 De julho Ou seja Quase 10 dias Desde que ela sumiu Eles pedem Que a foto dela Seja compartilhada E qualquer pessoa Que tem informações Entre em contato Com a entidade Imediatamente E é claro A notícia viralizou Porque mano Do nada É dito que ela Desapareceu Está quase 10 dias Sumida É volta aquele caso Tipo A galera zoando Falando Teorizando sobre o sequestro Será que dessa vez De fato rolou isso? O que aconteceu Com a Marina Joyce? Eu não sei cara É que eu vejo Tanto meme E já aconteceu em 2016 A mesma coisa Dela estar com problema Da galera falar Que ela estava com problema E não estava Agora a gente A segunda vez A gente sempre duvida Mais né A gente não acredita tanto E pensando numa teoria Da conspiração aí Ela não poderia Tipo Estar pensando assim Cara Eu preciso aumentar Meu AdSense Eu preciso aumentar O AdSense Preciso fazer a galera Ver o meu canal Eu quero crescer mais E ela faz o que? Ela manda Pede pra alguém Mandar pra polícia A foto dela Dizendo que ela está desaparecida E ela fica em algum lugar Escondida por um tempo Sei lá Está viajando E aí do nada Ela volta e fala Que estava tudo bem Já pensou? Pode ser isso Ou ela está em perigo mesmo A gente não sabe né É uma possibilidade Tipo A galera estava falando Que talvez Ela estava sendo mantida Em cárcere Por causa do namorado dela Talvez o namorado Estava abusando dela Tipo Cara O que não falta agora É a teoria né Não se sabe onde ela está A polícia está procurando por ela A gente tem né Essa denúncia dela Nesse website Nessa entidade Do Reino Unido E o que aconteceu Foi que No dia 9 também O namorado Da Marina Joyce O Brandon Madman Se pronunciou Após sair essas notícias De que ela tinha sumido Que ela estava sendo procurada Pela polícia E aí No meio de tudo isso Ele foi No Instagram E pronunciou Uma imagem Dizendo que Este é um post Temporário Para enviar uma mensagem Para todos preocupados Com a Marina Ela está sendo tratada De maneira profissional Por favor Não se preocupem Com ela Ela está bem Você tem Minha palavra A todos que pensam Que eu estou sendo Suspeito São só mal informados E não me conhecem Nada Boa noite Pessoal E aí Fica Sei lá Fica um post Que era para Responder algumas questões Mas para mim Gerou mais dúvidas Ainda Ele vira e fala Que é um post Temporário E que ela está sendo Tratada de maneira Profissional Sei lá Ele deixa crer Que ela está Está internada Está internada Algum lugar Pegando Algum tratamento Sei lá Ela estava passando Por vários problemas Como ela tinha dito Que tinha E internaram ela Talvez E ninguém ficou sabendo Por isso que ela saiu Das redes sociais Por isso que ela saiu Do YouTube Sim, mas Cara Dito que Ela está aparecendo Em redes sociais Polícia Entidades estão Procurando por ela Está todo mundo Falando dela Procurando por ela E aí o cara Vai lá e vira e fala Não, não Está sendo tratada Por que a família Não se movimentou E falou Galera Ela está em tal local Ela está fazendo tais coisas Galera Estamos fazendo isso Com a Marina Tipo Cara Esse post do namorado dela Não especificou Nada Ele deixa totalmente aberto Só falando Não, ela está sendo tratada De maneira profissional Geralmente As famílias não falam Nada De local E nem por que Não, mas pelo menos Virar e falar Ela está sendo tratada Em uma clínica Porque ela estava bad Então ela não está se sentindo bem Mas estamos junto com ela Tipo, mano Não é o que está acontecendo aqui É o namorado falando Confie em mim A todos que pensam Que eu estou sendo suspeito São só mal informados E não me conhecem nada Ah, eu não acho Que ele é suspeito também Mas Sim, eu te entendo Que ele deveria falar Alguma coisa Para tranquilizar todo mundo Mas É, e ele parece Que ele está tirando O rabo dele da reta Que ele é suspeito Tipo, mano Que porra é essa? Que carapuça é essa Que está servindo Que eu não estou entendendo Saca? É esquisito No mínimo esquisito Ele fala Não, ela está bem Você tem a minha palavra Qual que é a sua palavra, velho? Quem é você? Tá ligado? Quem é você? E eu queria entender Quem que foi na polícia Para dizer que ela estava desaparecida Porque Se o cara está falando Que ela está Em tratamento Com profissionais Por que a polícia Ainda divulgou Que ela estava desaparecida? Entende? É estranho Totalmente esquisito, velho Tipo, a gente não tem Informações concretas A gente tem um namorado Passando essas informações Sabe, em aberto E, cara Falando Não, confia em mim As pessoas que estão Com suspeitas Não sabem de nada Mano Tá muito esquisito Essa situação toda Tá muito esquisito Não se tem mais vídeo dela Já faz mais de um mês Que ela não posta nada No canal dela Se você for nas redes sociais Também Os últimos posts Era dela com o namorado E, cara E aí O que aconteceu com ela? Ela sumiu? Cadê essa garota? Cadê essa garota? A última imagem no Instagram dela Foi em junho Ou seja A gente não sabe nada Do que está acontecendo Com a Marina E agora me vem aí Esse namorado Falando que não Ela está bem Tá, mas cadê a família? Cadê informações concretas? Não é uma questão Só de Privacidade É uma questão de Pô Ela é uma pessoa pública Movimenta milhões De seguidores E a polícia Também está atrás dela E aí Tipo Eles não vão dar Um pronunciamento oficial Não vão explicar O que realmente está acontecendo Vai dar uma resposta Em aberto assim? Cara Para mim É extremamente suspeito É extremamente estranho E eu realmente Fico curioso Para saber o que está acontecendo Eu espero que Ele esteja falando a verdade E ela esteja Sei lá Internada Ela foi para alguma clínica Para tentar tratar Da depressão dela Dos problemas mentais Que ela está passando Porque Pô Você imagina Uma pessoa pública Uma pessoa no Youtube Com dois milhões Passando por problemas Não é fácil Não é para qualquer um O Whindersson Nunes Mesmo A gente estava falando aqui Ele também está lidando Com a depressão E cara Depressão é uma doença Muito séria É um problema violento Imagina para uma pessoa Que é pública Como o Whindersson Que não é uma coisa simples Tipo Ah hoje eu quero ficar quieto Na minha no meu quarto Não é tipo Ele tem que trabalhar Entendeu? Ele tem que ir em um evento Ele tem um contrato Ele tem que aparecer em público E ele tem que aparecer o que? Feliz Ele sempre tem que estar sorridente Bonitão e tal Sendo que por dentro Ele pode estar acabado Então pode ser a mesma situação Com a Marina Ela pode estar bad Só que Passando a ideia De que está feliz Então se realmente Ela está em uma clínica Eu acho que é A melhor coisa Agora quem garante Que de fato Ela está em uma clínica Quem garante Que de fato Ela está bem? Está faltando informação aqui E eu não gosto disso Isso aqui me soa muito esquisito Muito esquisito mesmo Eu também acho que está esquisito Mas a gente vai saber Nos próximos dias A repercussão está tão grande Que alguém vai aparecer Para falar alguma coisa Não é possível Que vão ficar quietos Alguém em algum lugar Vai aparecer Está em top training Número 1 no Twitter E cara Independente do que aconteceu Pelo menos Sempre vamos ter os memes Se você quiser Entra no Twitter E dá uma olhada No training da Marina O que mais tem São memes incríveis Da galera Falando que ela voltou E aí Vamos investigar Vamos dar uma De polícia De FBI Então pelo menos Os memes estão valendo a pena Mas novamente Fica aquela questão O que aconteceu com ela Está realmente bem A gente espera pelo melhor Mas vamos ficar de olho Para saber o que realmente aconteceu Com essa YouTuber Enfim Você que está assistindo esse vídeo Agora que você tem Todas as informações O que você acha Que aconteceu com ela Você acha que o namorado Está falando a verdade Você acha que é outra coisa Você acha que é uma teoria Da conspiração Deixa a sua opinião Nos comentários Bora debater E discutir Sobre o que realmente aconteceu Com essa YouTuber Galera Também não se esqueça De se inscrever E clicar no sininho De notificações Assim você não perde Nenhum upload Do canal Enfim Quem falou com vocês Foi o Lion e o White Muito obrigado Pela sua atenção Espero que vocês Tenham um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu